Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Vamo em Paz Design Floral. Vou te ensinar a fazer uma coçagem ou botonien, que é aquela flor utilizada pelo noivo durante a cerimônia, que também se utiliza aos pais e padrinhos. Para essa, a gente vai utilizar uma haste de eucalipto, gipsofila e um cravo spray. Para fixar, a gente vai utilizar floral tape e aí é importante você esticar na hora de fazer, prender aqui, porque senão ela solta. E aí, dessa forma, ela fixa. Corta o excesso, depois a gente coloca um alfinete para que a cerimonialista coloque noivo, nos pais, padrinhos, págem. Se você ainda não está inscrito em meu canal, aproveita, se inscreve. Gostou desse botonien ou coçagem? Dá um like, faz um comentário e vamos crescer juntos com a arte floral. Gostou desse botão. Obrigado.